Fala galera, beleza? Aqui é o Ender e bem-vindos a Five Laps at Freddy. Bem, parece ser um jogo... parece não. Bem, é um jogo de FNAF, de corrida, é tipo aquele que eu joguei uns dias atrás. É intrigante, infelizmente não tem multiplayer, queria chamar ninguém pra jogar comigo, cara. Quem que tem aqui? Tem... Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Puppet, Mango... Mango não, é Mango, é Funtime Foxy esquisita. Tem balão bosta. Cara, olha isso! Como é que você consegue fazer um balão bosta mais feio que o normal, cara? Dá vontade de socar ele. Não é nem porque eu quero, porque tipo, ele tá irritando. É simplesmente a existência dele. É simplesmente assim. Tem... Chonga... Não tem Toy Chica, infelizmente, cara. Tem poucos personagens aqui. Olha o tamanho do Foxy! O Foxy não é um anão comparado a todo mundo na filmagem. Eu acho que o Foxy é o animatron que é mais baixo. Aqui o maluco é o mais alto. Alguém é fã de Foxy aí, mano, na criação. Vamos de quem, mano? Vamos de Chonga, infelizmente. Não tem Toy Chica. Qual carro? Midnight Motorist, mano. Parece Midnight Motorist, não. É um carro do William Afton. Vamos, então. Qual mapa? Tem o primeiro mapa aqui. Fazbear Hills. Tem Midnight Motorist. Interessante. Vai tocar a música, talvez. The Sinkhole. Que diabos é isso? Ah, olha! É o FNAF, o Pizza Place lá, do Geek Location. Do Geek Location, não. Do Security Breach. Que, na realidade, é o mapa do FNAF... Qual o nome? É o último... Não! Droga! Eu esqueci o nome. É a droga do FNAF em que tem o Left. Eu esqueci o nome daquele jogo de... Eu esqueci o nome. Não fugi na minha cabeça, cara. É muito FNAF pra poder lembrar o nome agora. Eu não lembro. FNAF R não é, cara. Sempre tenho certeza. É o Pizzeria Simulator. Ô, bosta. Tá. Teclado. Qual que dá... Drift. Qual que dá Drift? É... Shift. Nice. Assobou, mano. Já ganhamos o jogo. Saí fazer Drift. Já zerei o jogo. Cara, esse jogo... Droga desses jogos... De teclado. Colocam cada botão. Cada lugar aleatório. Por que isso existe? Por quê? É só pra poder me parar, né, mano? Só pra isso. Eu não sei como nenhum botão. Devia ter olhado os botões antes de começar o jogo. Seria ótimo. Ai, Drift. Nossa, o que eu tô fazendo? Eu não sei, cara. Mas eu não tô em último lugar. Então tá ótimo. Droga. O que que foi isso? Eu lancei uma porta ali. Olha a frente. Os caras tão spawnando porta no meio do caminho. Simples. Ah, não. Até corraio. Quem foi? Quem foi, imbecil? Ih, ficou tudo no Neon. Não faço ideia. Talvez aquele bicho que apareceu no trailer. Ah, bosta. Bosta. Não. Não. Sai do mapa, Chica. Chica, soma um gol. Volta. Incrível. Não desperta ela, cara. Caramba. Um espelho. A Chica se olhou no espelho e aí ela quebrou a realidade. Foi isso que aconteceu. Irmão. O que que foi? Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Ele é um robô gigante. Ele foi um robô gigante, cara. Ele foi um robô gigante. Parecia ter orelhas. Sei lá, mano. É a Roxy. Verdade, né, cara? O Roxy é o único animatronic de FNAF que tem ligação com corrida. E ela não tá no jogo. O que os caras tão fazendo? Além de que se fosse jogar esse jogo online, por exemplo, ia ter só gente jogando de Roxy. Porque a vida é um erro. Porque a vida é uma bosta. Eu jogaria a gente. Cara, não é possível. Bosta. Por que que W eu vou tentar acelerar, cara? Se eu tentar fazer esse drift, eu normalmente largo. Vou largar. Não. Por que? Por que que isso tem esse... Por que que isso existe? Irmão. Eu tô carregando uma porta comigo. Simplesmente assim. Nenhum bot sabe o que tá acontecendo. Sai da frente. Sai da frente, mano. Tem... Aquilo que eu faço blaster. É legal, mano. Incrível. Eu lancei o faz blaster. Irmão, não posso. Larga W. Não, larga W. Não posso largar W. Não, larga W nunca. Não posso largar W, cara. Irmão. Cara, isso me lembra de jogos de Fórmula 1 de corrida, cara. Que é uma bosta. Porque tipo, quando você sai da pista de corrida e você facilmente sai da pista de corrida. Quando você sai o jogo, o carro fica todo lerdo. Eu tenho o oitavo lugar. Como? Não morri pra ninguém até agora. Só o mapa que é todo bugado, mano. É. Oitavo lugar. Que magnífico. Não. Por que que isso existe? Bosta. 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 Não dá pra dar curva, cara. O carro não dá curva. Carro sem curva. Não só o fogo de artifício, cara. Pra quem? Quem vai querer esse fogão? Olá, Furry. Como vai, mano? Licença. Bosta. Mentira. Passa. Sai logo. Sério, não é isso? Frey. Seu bom gol. Volta aqui. Volta aqui, Frey. Aí passei do Frey. Pelo menos um. Pelo menos um. Caramba. Não, não tem nenhum. Nenhum dá pra passar, cara. Será possível? Vou perder pro Freddy. Droga desse segundo sombra um gol. Eu posso dar algum drift, cara. Mas eu não sei. Algum boost. Alguma coisa assim. Só que eu não sei o botão. Então, tô só na tristeza. Vamos ver os botões depois. E as... Os controles. Tá difícil. Muito difícil. Tem que passar na tristeza. Eu devia ter colocado as setas pra fazer alguma coisa. Mas nem isso. Tô chegando. Não. Eu não cheguei no último lugar. Já tá ótimo. O Freddy perdeu pra mim, cara. Como isso é possível? Deixa eu olhar as configurações, cara. Por favor. Ah, então o controle funciona, né, cara? Tentei usar antes de gravar e não funciona. Agora funciona, né, cara? Que incrível. Tá. Agora nós ganha. Agora eu peguei o controle. Bosta, eu não quero ajudar o Bonnie. Quem liga pra Bonnie? Traga esse bicho azul verde. Sei lá que cor eu escolhi ele agora. Que o Scott Carlton escolheu. Próximo mapa. Mid-dime motorist. Cara, se eles recriarem a droga daquela cena lá. Em que... Ah, não. Por quê? Como é que acelera? Tá, isso aqui. Como é que dá drift? Tá, tá, ok. É isso aqui de trás. Nice. Ok. Ok, ok. Nossa, bem melhor, cara. Bem melhor. Bem melhor do que antes. Caramba, finalmente alguma coisa. Agora vai chegar naquela parte lá dos carros insanos. Vamos de base. Como é que dá boost? É ar, mas não tem ar. Ok, mano. Aceleração meio esquisita, mas foi. Funcionou. Vai, vira cruz. O carro fica em câmera lenta. Ô, bosta. Ficar aqui no meio, talvez. Deve ser a solução. Não, nem isso. Os carros viram em câmera lenta. Os carros se batem no carro. Será que eu saio voando? Mais ou menos. Vai na frente. Fica uma bosta. Nossa, imagina isso no multiplayer, cara. Oito cabeças batendo aqui. Sendo atropelado. Tá, os carros não estão vindo de lugar nenhum, pelo menos. Nossa, que incrível. Isso aqui é corrida? Qual que é o boost? Tá, isso aqui é pra olhar pra trás. Não, não. Que ótimo. Incrível, não. GG. Eu vou chegar primeiro. Não. Sai da frente. Ah, se eu travar eu dou boost. Por quê? Cara, não dá pra enxergar nada. Enxergar dá, só que tipo é azul e vermelho. E o azul ainda é escuro. Caramba. Tá tudo... Imagina um daltônico jogando esse jogo. O cara não vê, né, mano? O cara perde. Ah, dá pra dar boost. Ainda bem. Finalmente alguma coisa boa. Como é que lance bagulhar? Ah, ok. Tá, ok, ok. Tamo indo. Melhor do que a última vez, pelo menos. Bosta. Mentira, tamo perdendo. Vamos pegar no último lugar de novo agora. Que nomeie. Olha o escarro voando todo mundo de bursos gigantes. O de animatronic insano voando. Passa. Não. Tá. Vamos pelo meio. Strat. Estratégia. Dá um nitro aqui no meio também. Não. Bosta. Não tem mim, mano. Eu quero um mim, mano. Eu vou puxar o quê? Os animatronic passam mais de mim? Eu não quero isso. Bosta. 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 Aí tá indo. Cara, que pista estranha, cara. Tá tudo azul e vermelho. Dá pra enxergar nada. Tá. Talvez eu consiga comprar. Ah, tem como pegar umas... Isso aqui. Ah, tá recarrega lentamente. Por quê, mano? Por que eu não posso pegar, hein? Bosta. Ok, incrível, mano. Ótimo. Você vai me criar um saco. Você sai um pouco do mapa e você... Vai de basics. Não. Eu estou sendo focado. Estou sendo focado pelo bicho. Roubou o animatronic gigante. Tá chegando. Tá chegando. Que? Vai embora. Eu não fiz... Que? Ok, mano. O que eu podia fazer pra poder me proteger, cara? Usar o item de porta, alguma coisa assim? Mas eu estou em segundo lugar, pelo menos. Vou fazer a estratégia de quando eu mandar um... Bosta. 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 Deixa eu... Voltar. Mas que jogo triste. Vira. Vira. Aí, eu fiquei em trigésimo lugar já. Terceiro milésimo lugar. Não ficará assim. Eu passarei. Eu passarei. Bosta. Passar nada. Foguete. Foguete vai na minha frente. Que ótimo. Ah, dá pra... É verdade. O pulo. Ah, é verdade. Tipo, eu travo. E aqui, não tiver carro chegando, eu pulo por cima do carro. Mentira. Não dá, mano. Que tristeza. Dá sim. Só que... Tem que carregar o pulo. Que ótimo. Bosta. Bosta. Sai da frente. Eu tô tentando andar. Deixa eu passar. Os carros... Me odeiam. Minha bateria foi tudo pro saco. Tá tudo no meu bolso. Tá. Pegar umas baterias aqui. Vê se eu mandar a curva agora. Tipo, assim. Nossa. Eu tô nem na última lap ainda. Vamos embora. Não. Sem mais. Não. Lato errado. Bosta. Deixa eu voltar. Minha bateria foi tudo pro saco. Por quê? O que eu fiz contra os deuses da bateria pra isso acontecer, cara? Imagina se o Ballon Boy tiver, tipo, uma chance de não dropar as baterias. Isso é ótimo. Vai ser incrível. Dá um boost. Vai ser o boost inteiro. Bosta. Os animatórios que tem que dar pra chegar neles. Vamos lá. Eu não pula. Pula. Eu nem vi que tava chegando. Mas tá indo. Alatão. Tem alguém lá. Tem ali que eu tô vendo. Tem ali. É o Freddy. É o urso. Urso. Caramba. Pula. Nossa. O cara pegou um atalho ali. Cara, é sacana. Cara, é sacanão. Pega o boost. Nossa, o carro tá muito lento. Caramba, passei, otário. Ah, bosta. Nem acabou ainda. Nem acabou ainda. Caramba. Chegando. Tá indo. Tá indo. Não. Meia volta. 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 Bosta. Que jogão, mano. Jogão. Vamos. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu tô em segundo lugar. Quem tá em primeiro lugar? Tem que alcançar ele. Nossa, eu fui embora. Nossa. Ah, o cupcake é um boost. Ok. Ok, ok. Pula. Vamos lá. Tamo indo. Eu tô vendo. Eu tô vendo aquele mongol lá. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Tem que ir em primeiro lugar. Ok. Agora é só não morrer de uma forma idiota. Agora vai. Vamos em primeiro lugar alguma vez na vida. Em alguma coisa. Tá, não morre de jeito idiota agora. Por favor. Vamos lá. Aê. Primeiro lugar. Caramba. Finalmente alguma coisa boa. Alguma notícia boa nessa vida. Eu tô gravando, né, cara? Queria perder esse momento épico. Mano, imagina um FNAF. Desse. Só que tipo, com tudo de quanto é bicho. Tipo, todos os animatrônicos possíveis. Tá, vamos com o carro normal agora. Fazer The Sinkhole. Que é o mapa do Pizzaria Simulator. Dificuldade máxima. Tá, aqui acelera. Aqui dá drift. Que boost. Vamos lá. Olha, tem um PNG deles ali do lado por algum motivo. Aí sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Eu já fiz cagada já, cara. Socorro. Alguém me ajuda. Não. Bosta. Droga. Jogão, mano. Jogão. Como é que dá ré? Ok, mano. É, ganhamos. Jogão, jogão. Tá incrível. É demo, né, mano? Então... Tem que lembrar que é demo. Talvez a gente ainda consiga... Talvez a gente ainda consiga chegar neles. Talvez, possivelmente. Não sei. Tá, tem um curvão aqui, aparentemente. Ok. Tá acontecendo. Não faço ideia. Tá na desmoite de novo. Não sei que desidéia aquilo ali. Bosta, por que eu perdi minha velocidade, mano? Eu tava tão bem. Então eles tão bem. Tá. Não, nem que eu vou pra direita. Bosta. Mano. Pra onde é que eu devo ir? É pra lá? Acho que é aleatório. Aquele bicho lá. Mano. Quem teve essa ideia? De criar esses buracos aqui. Tem nenhum botão de respawnar. Por favor. Deixa eu sair. Ok, foi, mano. Vou chegar em... Vou chegar pelo último. Garantido. Sempre, sem certeza, mano. É o que aconteceu com alguém testando esse jogo. Nunca falou. Caramba, mano. E se eu cair naquele buraco ali? Será que acontece o quê? Nem isso. Devem pra ver uma alma. Perdida por aqui. Uma alminha sequer. Bem que o nome do mapa é tipo... Alguma coisa a ver com buracos. Então eu imagino já, mano. Que essa é a premissa do mapa. Cair em vários buracos e morrer. Cara, pelo menos eu posso não chegar em último lugar. Seria ótimo se sim. Eu acho que sim eu pudesse pelo menos não chegar em último lugar. Não dá pra ver ninguém. Tem uma alma aqui. Nenhuma. Tá meio confuso, mano. Meio confuso. Mas tá bom. Vamos lá, Bush. Nossa, é o maior drift de todos os tempos. Por favor. Alguém. Sou solitário. Alguém, pelo menos. Os cara me deixaram completamente pra trás. Vamos usar esses mísseis, mano. Pra poder ver se acerta alguém no futuro. Nossa, acertei alguém. Não é possível. Tem que ser esse lugar, cara. Não, vou jogar pelo último. Que incrível. Não. Não, vou jogar pelo último sim. Olha onde eu tô vendo alguém aqui na minha frente. O cara, o que aconteceu ali? Ele salva o ano reto e foi embora? Foi isso mesmo que eu vi? Foi isso mesmo que eu vi? O cara, a gente foi embora. Vamos buscar um Bush. E passar sem que seja lá quem fosse aqui. É o balão bosta. Balão bosta, essa é o bosta. Não. Eu fui embora. Acertei todo o meu Bush. Que ótimo, cara. Digi. Incrível. O que? O que houve? Eu fui spawnado em sexto lugar, cara. Tá ótimo, então. Tá ótimo. Tá, tá. O que que tá acontecendo? Deixa eu ir reto. Deixa eu ir embora. E por que eu voltei pra sexto lugar? Sétimo? Sexto de novo. Irmão, que diabos tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não sei. Alguma... Talvez você conserte o jogo. Vamos ver. Se pelo menos dessa vez ele vai dar alguma coisa. Vamos respawnar de novo. Eu tô respawnando. Vamos sair. Reiniciar. Tá difícil. Tava bugado ali, cara. Puppet me deu azar. Vamos jogar, mano. De... De... Freddy Faz Balls. Aí sim. Pegamos o carro. Dá sorte de novo. Porque tá difícil. Simplesmente o jogo falou não. Não quero que vocês passem mais por aqui. Vamos lá. De novo. Chica, desculpa mais. Mas tem que ser... Mas é a vida agora. Vamos lá. Agora a gente consegue. Tamo de Freddy. Tamo de protagonista. Uma rampa. Me deixou lerdo. Por quê? Usa. Droga, o traposo. Tá ali. Você na frente, traposo. Você na frente. Que curva podre. Ai, o Tyre morreu. Nossa, essas curvas são muito esquisitas. Mas tá funcionando. Mas estamos ganhando. Eu tento não fazer... Eu gosto de fazer curvas, cara. Eu tento não fazer curvas toda hora. Mas é meio difícil não fazer curvas toda hora. Tá cupcake. Ok. O jogo tá ajudando. Não. Pra que isso aqui existe? Pra que isso existe, bro? É que tem um caminho reto. Curva podre. Quem foi que criou isso? Ainda faz bem entretenimento, mano. Dos seus sistemas podres. Suas ideias horríveis. Que ninguém gosta. Tá. A bateria não vai carregar nunca, não, cara. Nunca vai carregar. Seria legal saber o que ela vai carregar, mano. E aí, robôzão gigante. Como vai, mano? Mata aquele cara lá. Mas tá todo mundo preso ali. Vocês viram aquilo? Vai criar uma amalgação, uma amalgamation lá, uma amalgamation lá dos livros de FNAF, cara. Vai sair um kart gigante. Tá todo mundo preso ali. Tá ok, mano. Deixa. Tô gostando, mano. Tá incrível. Tá ótimo. Fica em primeiro lugar. Quando todo mundo fica ali batendo um papo. Deixa a gente bater o papo deles ali. Deixa eles. O Freddy Fazer é o poder do protagonista, gente. É porque o seu protagonista, então, todo mundo teve um probleminha no carro. Um pequeno imprevisto. Exotic Butters. O quê? Pra atravessar? Pra escorregar? Uma ideia criativa, até. Será que eu passo por eles de novo? Eles estão todos bugados ali. Eu tô em primeiro lugar ainda, cara. Então, talvez sim. Eu nem lembro mais onde é. Vamos lá. Gasto o bucho pra poder aproveitar o negócio. A curva. Que é a curva pra você ficar lerdo. Drift, no caso. E lá tá todo mundo ali. Deixa eles ali, mano. O que é isso? Um laserzão gigante. Ok. Tá ótimo, cara. Tô gostando. Nossa. Tem alguém aqui. Alguém quebrou o Matrix. Alguém quebrou o Matrix. Alguém quebrou o sistema. Quem foi? O Balão Bosta? Foi o Traposo. Foi o Traposo, faz sentido. Balão Bosta também nem gosta dele. Porta. Não me foca. Por favor. Foca o resto do jogo. Porque o resto das pessoas, elas... O que? De novo. No primeiro lugar, cara. Isso é incrível. No primeiro lugar. Ender ganha fazendo absolutamente nada. Nossa. Tela toda curva. A droga do... Do lobo tá spawnando de novo, de novo, de novo. Irmão, é a mesma coisa. Jogar com o bot, pelo jeito, é a mesma coisa, então, de jogar sozinho. Ô, Bosta. O que eu fui falar? Aí, saímos. Volta aqui. Ha, otário. Acertei. Tá todo mundo ali ainda, cara. Tá todo mundo ali ainda. E eu acho que eu tô passando. Acho que a gente tá no último lugar agora. Ok. Tá bom. Tá ótimo. Vou dar um boost aqui. Aí, mano. Eu falei que eu era bom, cara. Eu tô em primeiro lugar. Ninguém conseguiu me passar até agora. Eu falei que era bom nessa droga de joga de corrida. Olha lá. Todo mundo pra trás. Tão bom que eu tô começando a chegar, atravessar... E tão longe... Que eu tô passando por eles no final do mapa. Tipo, eu tô... Cheguei em primeiro lugar. Tô correndo muito. E agora eu tô passando eles de novo. Tô chegando, alcançando eles de novo. Sendo que eles são no último lugar. Incrível. Tô muito bom. Irmão. É solitário no topo, sabia? É solitário no topo. Porque eu sou o protagonista. Nenhum lobo vem atrás de mim. Ele não vem atrás de mim uma vez. Uma vez sequer. Eles estavam ali ainda, não vi. É isso aí, mano. Foque essas antas aí. Foque esses fracos. É isso aí. Deixe-me passar. Caramba, quando que é a chegada? Quando que é a chegada? Deixa eu uma madeira. Manteiga. Uma manteiguinha ali. No Exotic Butters. Para o pessoal escorregar na manteiga. O que você acha que é, cara? Eu vou passar você duas vezes. Vou passar você no... Tela, o que tá acontecendo? Mango. A Mango usou o feitiço dela contra mim, cara. Eu cheguei perto da Mango. Pelo amor de Deus. O que é isso? O que tá acontecendo? De novo não. De novo não. Por favor. Se eu pensar em ir no primeiro lugar, cara. Não é possível, mano. Não é possível. Irmão, esse jogo. É insanidade. Eu sei. Deixa eu acelerar. Eu acho que o Karma está retornando. Karma está retornando para me atacar. O que tá acontecendo, cara? Eu quero terminar esse mapa, por favor. Eu acho que é no mesmo lugar. É no mesmo lugar, cara. Eu tô tentando, bicho. Eu vou perder. Porque o jogo tá me trazendo de volta. O mapa tá bugado, gente. Então é isso aí. Terminamos aqui. Five laps at Freddy's, cara. Que? O que houve? Então é isso aí. Foi Five laps at Freddy's. Todo bugado. Tá aí. Tá falando ali embaixo. Demo acesso antecipado. Então eles têm a desculpa deles, mano. Eles têm a desculpa deles. O jogo vai sair, eu acho, em 2025. Se eu não tô enganado. Ano que vem. Espero que tenha toy tica no jogo, pelo menos, cara. Poder fazer, pelo menos, valer a pena jogar esse jogo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei. Deixa o seu comentário aí. Se inscreva. Eu vou continuar lançando a série de... Into the Pit. Então, provavelmente agora, daqui a pouco nessa tela. Daqui a alguns segundos vai aparecer. Into the Pit, se você não assistiu ainda. Ou talvez na continuação. Então é. Vai aparecer aqui agora. Vai aparecer na tela. Então você clica. Você assiste. Deixa o seu gostei lá também. Se inscreve pela segunda vez lá também. Então é isso aí. Five Laps at Freddy's. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. E valeu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Nível clássico. Nível toy. E aos nível fun time. Esses sendo. Wajinamun. Wolf. Chocomel. E Wuriel BR. Obrigado a vocês por fazer esse trabalho. Um pouco menos trabalho. Tchau, tchau. E aí E aí